A D propaganda Pô, então fala propaganda Eu falo A D porque eu sou o cartunizando, tá ligado? It was at this moment that he knew He fucked up Eu sou o Lauda de graça, véi I am Chris Bamster, Sivan I speak English, motherfucker Ah, God, I like A gente te irritou, mas não é Nada a fazer gol contra não, filho Foi tudo em gol contra, parceiro Você que fez gol contra E você jogou tudo Eu acho que é maravilhoso Tem uma live de Genshin rolando E tem os caras da Hot League atrás Os caras da Hot League atrás, eu tô tretando Por causa da Hot League E o pessoal tá ligado na live, tipo assim Mano, por que eles tão tretando mesmo? A Ezra é na Hot League, verdade Porque o Fênix é um inútil Inútil, cara Inestável Inútil O que eu faço Eu faço a sua defesa Ai, gente Você não faz Mano Que você não faz A sua defesa Mano, tá maravilhoso Os caras estão se irritando Por causa da Hot League A foguete, véi Os maluco Que eu sou De defesa Eu faço gol É mais gol contra, né, cara Você faz gol contra Eu faço defesa Os maluco Que eu sou Coringado Caralho O cara tá ganhando mais cacete Tá muito bom DJ, tá de prova Tu fez o... Tu fez o... Pega direito, caralho Ele vai perder por causa do... Da porra do Fênix O imprestável Mano, ele tá muito desmontado, véi O Benete morreu, véi Fudeu Aprenda a jogar, maluco Toma no cu Mano, o Benete morreu, véi Toma no cu O cara vem falar Isso eu tô em primeiro, seu merda Inútil Saco de escremeiro Cabeça de cu Ferda Panqueiro do cara Nossa, gatinho Mano, tá maravilhoso, véi Tá lá os caras tretando por causa do Liga Foguete E a galera tá assim Pô, que tá... Mano, tá muito... É brigando, Liga Foguete ou ação de... Não, assim O pior é que, tipo assim Os caras não tão vendo nada Então tá só a SMR dos dois brigando, véi A SMR da outra Todo mundo gritando Não dá pra cima da partida É o famoso é a SMR Pra deixar acordado, né, cara